Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Quatro aeroportos brasileiros terão novos administradores. O leilão para a escolha das empresas será realizado na próxima quinta-feira. E a repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo para a gente. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é, o leilão será para os aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Florianópolis. Com a concessão, o governo espera arrecadar pelo menos 3 bilhões de reais. E a estimativa é de que sejam investidos mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais nos quatro terminais. As empresas que vencerem os leilões vão ter de investir na ampliação dos terminais de passageiros, do pátio das aeronaves e também dos estacionamentos. As empresas também deverão fazer melhorias imediatas nos terminais, como a revitalização e atualização das sinalizações e dos sistemas de iluminação, ofertas de internet gratuita de alta velocidade, além de melhorias nos banheiros e fraudários, sistemas de climatização, escadas e esteiras rolantes. As tarifas de embarque vão continuar as mesmas que são cobradas hoje, ou seja, não vai haver reajuste para essas tarifas. E o prazo de concessão será de 25 anos para o aeroporto de Porto Alegre e de 30 anos para os demais aeroportos. Roberto? Muito bom, Luana. Obrigado pelas informações. E ainda sobre esse assunto, passam a valer amanhã as novas regras da ANAC para a cobrança de embarque de bagagens. As normas valem para passagens compradas a partir desta terça-feira, 14 de março. Entre as novidades está o aumento da franquia de bagagem de mão, que era de 5 kg e passa para 10 kg. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, essa alteração vai beneficiar quem viaja apenas com a bagagem de mão. Outra novidade é o direito de desistência da compra da passagem sem multa, em até 24 horas após a compra. E passageiros que tiverem dúvidas podem acessar a página da ANAC na internet em www.anac.gov.br. Um portal que reúne informações do mercado de trabalho. Qualquer pessoa pode fazer a pesquisa, que é de graça, e planejar a carreira. Lá é possível ver, por exemplo, que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no ambiente profissional. As mulheres são maioria no setor de serviços, quase 40%, e também na administração pública, são mais de 26%. Em 2016, elas já representavam 44% dos trabalhadores formais em todo o país. Os dados são do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, uma plataforma de bases de dados, publicações e notícias relacionadas à dinâmica do mundo do trabalho. O portal, administrado pelo governo federal, foi atualizado e ganhou novas ferramentas. Uma delas é o painel de monitoramento do mercado de trabalho. Ele foi criado para ajudar estados e municípios no planejamento de políticas públicas. Tem um conjunto de informações sobre o mercado de trabalho, desde nível salarial até demissões, contratações, taxa de informalidade. Então, ela permite que um trabalhador possa saber qual é a realidade do mercado de trabalho de um município específico, por exemplo, para onde ele possa estar querendo se mudar, uma empresa saber qual é a realidade no município ou no estado em que ela quer fazer um investimento. E também, para um gestor de política pública, ele pode direcionar o seu investimento de qualificação, por exemplo, para os setores que estão tendo mais contratação no seu município. Ele pode direcionar o seu investimento e a sua política de intermediação de mão de obra para o público que está mais necessitado, que está sofrendo mais com o desemprego na sua região. Então, ela é uma ferramenta de inteligência, de política pública, mas também de inteligência econômica para empregadores e para os empregados. Outra ferramenta é o ambiente virtual de rede Observatórios do Trabalho, que reúne pesquisas sobre desemprego e informalidade. Nele também é possível cruzar informações. Hoje são 12 Observatórios do Trabalho, incluindo o Nacional, Observatórios Municipais e Estaduais, que fazem sistematicamente, produzem conhecimento sobre o mercado de trabalho. É uma forma de promover a interação entre esses observatórios e também desses observatórios com o seu público. E para saber as informações, basta acessar o endereço que aparece aí para você, obtrabalhotudojunto.mte.gov.br. Hoje pela manhã, o presidente Temer se reuniu com ministros e autoridades da Defesa e da Segurança Pública para discutir ações articuladas de combate ao crime organizado. Participaram da reunião os ministros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Casa Civil, além de comandantes das Forças Armadas e Agência Brasileira de Inteligência. Eles estão elaborando medidas para aprimorar a capacidade do Estado de prevenir e combater o crime organizado. Essas medidas, segundo a presidência, estão divididas em três eixos. Aperfeiçoamento das estruturas governamentais, fortalecimento do combate ao crime organizado e ilícitos transnacionais e fortalecimento da atividade de inteligência. Entre as ações pensadas a curto prazo, estão o aumento da cooperação internacional, a estruturação de bancos de dados nacionais com o aumento da cooperação e da integração na inteligência e o aperfeiçoamento da execução penal. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.